Olá meninas, sejam bem-vindos ao canal da Cala Inscreta. Eu hoje, vim vos utilizar o que eu levava a passagem do ano. É uma blusa feita rendeada, com uma rega preta e um casaco. Assim, do meu quarto. Arranjei o material e ficou assim. Pela primeira vez pus cílios postiços. Eu pus pestañas falsas, eu consegui colocar pela primeira vez. Então é este meu visual. Estou a gravar no computador. Peço imensa desculpa pela imagem. Eu era só para vos mostrar o visual que eu realmente fiz pela passagem do ano. E é assim, tenho cílios postiços da marca Cefra. Assim, da marca Cefra. Pronto, os que eu tenho, olha, são muito bonitos. Depois, fiz a pele com a base de tetos-muros da essência. Fiz a pele com a base de tetos-muros da essência. Fiz a pele com a base de tetos-muros da essência. Depois, nos olhos. Nos olhos eu tenho esta cor da bourgeois lindíssima. Cheio de bourgeois lindíssima. Cheio de bourgeois lindíssima. Cheio de bourgeois lindíssima. Cheio de bourgeois lindíssima. É um ouro. É esta cor que eu tenho aqui na minha pálpebra. Depois, para eliminar a pálpebra, eu tenho esta cor da nude. Da nude. Da nude. Na cor 2. Na cor 2. Tenho o blush de bourgeois. Na cor 3. Na cor 3. Tenho o iluminador da elf. Gota de glow. É fantástico. É assim. Nos olhos. Acabei de colocar aquela sombra dourada. Depois eu tenho uma sombra de prata que até é da essência. E depois comei o iluminador do resto da pálpebra em pálpebra. Coloquei as pestanas falsas. Coloquei o eyeliner preto da bourgeois. E coloquei a máscara. Coloquei o tal. Nas pestanas. Coloquei nos olhos. Coloquei nos olhos. Depois, nos lábios. Tenho lábios vermelhos. Coloquei o lápis da Boticário Quazy. Este vermelho lindo. É da Boticário. Coloquei o lápis da Boticário Quazy. De Lancome. O 150. Nesta cor fantástica. Estas são as coisas que eu utilizei no rosto. Tenho uns brincos. Que foram uns brincos que eu usei quando cantei. Tenho um anel de dois dedos. E com este look que eu vou para passar de um ano, desejo a todos um excelente 2013 cheio de felicidade, amor, pergunte, respeito pelo próximo e com vocês mesmos, admiração para todos e com vocês mesmos, tudo de bom durante o ano de 2013. O que é que eu vou para passar de um ano, desejo de felicidade, amor, perguntei, 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 amor.